Bem-vindos, nerdistas e tudo, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, e o vídeo de hoje é extremamente esclarecedor. Nós sabemos que o estúdio Infinity Ward, desenvolvedor do COD Modern Warfare e Warzone, ele nos trola, na maioria das vezes, não divulgando informações importantes sobre as armas, sobre attachments, etc., fazendo mudanças invisíveis no jogo, escondidas. E o vídeo de hoje é justamente para ajudar a esclarecer algumas confusões que são dentro do jogo, inclusive no nosso idioma, no inglês é um pouco diferente, mas que eu vou colocar aqui para vocês, porque são perguntas que vêm na live com frequência e vocês vão achar extremamente legal, extremamente esclarecedor. A maioria de vocês não sabe a diferença, por exemplo, dos status, estabilidade de recuo, estabilidade de mira, controle de recuo, estabilidade de movimento ao mirar. Então a gente vai dar uma pincelada nisso tudo, para que vocês possam ficar mais à vontade na hora de selecionar os seus attachments, tá? Estabilidade de movimento ao mirar. Bizarro, né? A maioria de vocês não faz ideia, honestamente, eu não fazia ideia o que era isso aqui, estabilidade de movimento ao mirar. Está no jogo, todos nós nos deparamos com isso todos os dias, e a gente não faz ideia do que a gente está colocando na arma. O primeiro status que a gente vai abordar aqui é o controle de recuo, ou recoil control. Eu estou colocando os termos em inglês porque vocês vão ver que em determinadas traduções o termo em inglês se alterou bastante. Talvez se você for um falante da língua inglesa você entenda até melhor pelo termo em inglês do que pela tradução em português. Então controle de recuo, ou recoil control, é algo que é fornecido para a gente principalmente pelo compensador e pela empunhadura de mercenário. O controle de recuo é responsável por diminuir o recuo vertical da sua arma, ou seja, a sua arma durante o tiro, e aí a gente fala de recuo, durante os disparos, vai subir menos do que ele sobe normalmente. Além disso, o controle de recuo faz com que sua arma recentralize com mais velocidade, caso você esteja usando uma arma com um burst fire ou com um tiro semi-automático, como no caso da FAO, como no caso da FR-556. Então considere usar acessórios com estes status, caso as armas da sua preferência tenham estas características. Um recuo vertical forte, não tanto recuo lateral e necessidade de recentralização de mira, como no caso das automáticas e fogo em rajada. Agora nós vamos falar da estabilidade de recuo, ou recoil stabilization. Até o momento as traduções em inglês estão completamente corretas, estão lineares, estão um para um, vamos dizer. Mas a estabilidade de recuo é o seguinte, a partir do momento que você começa a atirar a sua arma, disparar a sua arma, existe um kick, existe um coice, existe um recuo horizontal. As suas balas, elas quicam da esquerda para a direita e esse atributo é usado para minimizar este efeito. Eu estou aqui com uma submetralhadora MP5, na qual eu coloquei attachments para diminuir este status e para vocês verem mais a diferença do que é, o que representa uma arma com uma estabilidade de recuo baixa. Eu vou atirar aqui no alvo para você ver justamente o quanto ela quica de um lado para o outro enquanto está sendo atirado o spray. Eu estou compensando aqui somente para baixo, eu quero anular o recuo para você ver a estabilidade da arma, o quanto ela balança de um lado para o outro. É dificílimo de controlar. Este status em codes passados e também nesse é extremamente valorizado, porque a arma com recuo horizontal, ela não é previsível, ela não é fácil de manusear. Enquanto a arma com recuo vertical pode ser facilmente controlada se você usar o mouse para baixo ou o dedão do analógico para baixo. Então é natural que os jogadores escolham attachments ou acessórios que aumentem a sua estabilidade do recuo. Porém o efeito desses acessórios sobre essa característica da arma, ele não é tão intenso quanto os efeitos dos acessórios sobre a característica controle de recuo. Então se você colocar um acessório na sua arma para diminuir o recuo, para controlar o recuo, diminuir o controle vertical, geralmente você consegue ali uma diminuição de 15%, 20%, 25% com extrema facilidade, sendo que aí você ainda pode combinar os attachments, os acessórios. Se você coloca para estabilidade de recuo, geralmente você consegue 6%, 7%. É mais difícil, né? Esses attachments, eles têm um valor agregado um pouco menor. Agora nós vamos para o aiming stability, ou seja, estabilidade de mira. A estabilidade de mira não tem a ver com os disparos, não tem a ver com o recuo da sua arma, não melhora a sua precisão enquanto você atira em nada. A estabilidade de mira tem a ver com um efeito chamado idle sway, que eu batizei em português de balanço ocioso. O idle sway é um balanço da sua arma enquanto você segura a mirada, que faz mais ou menos um símbolo de infinito, mais ou menos um 8 deitado. Você pode observar aqui na K98, eu coloquei uma mira 4x nela, e aí isso aqui é o famoso idle sway. Enquanto você está com a mira segurada, ela balança para cima, para baixo e para os lados de uma forma ordenada e harmônica, fazendo ali o símbolo do infinito, como vocês podem ver. Este atributo afeta mais rifles de marcação e também rifles de sniper, já que vocês devem perceber que a curta distância o idle sway não faz tanta diferença, e ele nem está tão presente assim nos rifles de assalto e submetralhadoras. Bom, neste outro exemplo eu setei a K para estabilidade de mira. Olha, eu coloquei todos os acessórios de estabilidade de mira na K98 e você pode ver aqui o quão reduzido está o nosso querido símbolo do infinito lá, o balanço da mira. Praticamente não sai do lugar. Então estabilidade de mira é referente ao nosso querido idle sway, ou balanço ocioso. Bom, queridos nerdinhos, agora é a hora da pegadinha. Estabilidade de movimento ao mirar, ou em inglês, aim weapon steadiness. Aí você já consegue ver que a tradução não tem nada a ver do inglês para o português, é até bastante confuso. Se confunde com a estabilidade da mira, se confunde com velocidade de movimento ao mirar, enfim. Mas é uma característica que está presente no jogo, é extremamente importante que a gente saiba para que serve isso. Novamente, não tem a ver com o recuo, não tem a ver com o kick, o coice que a sua arma tem enquanto você dispara, tem a ver com uma característica de mira, geralmente para você adquirir os seus alvos. Enquanto vocês observaram que a K98, devido a sua instabilidade da mira, fazia um 8 quietinho, fazia um 8 limpo. Aqui você observa a MP5, com a sua mira puxada, é uma mira 4x, onde além de fazer o 8, que a gente já sabe que é relativo à estabilidade de mira e ao idle sway, ela se movimenta de um lado para o outro. Para enxergar melhor, eu vou tentar reduzir ao máximo o idle sway, a instabilidade de mira, para que a gente fique apenas com a estabilidade de movimento ao mirar. Bom, como vocês podem ver na imagem, eu tentei tirar o máximo possível do nosso querido balanço ocioso, o idle sway, fazendo com que a mira faça menos daquele 8, e aqui você vê como ela se move um pouco mais de um lado para o outro. O editor vai dar um zoomzinho aí, porque esse status em geral, ele é bastante negligenciável, ele é bastante fraco, mas ele serve para você ter dificuldade em utilizar armas de trocação a curta média distância para acertar alvos a longas distâncias. Como você pode ver, como sua mira balança bastante de um lado para o outro, a aquisição dos alvos se torna mais difícil. Uma nota importante é que a estabilidade da mira, que gera o idle sway, ela para de ser um fator, ela para de ser considerada a partir do momento que você atira a sua arma. Quando você começa a disparar, esse balanço em forma de 8, esse balanço em forma de infinito, ele não mais existe. Isso até em outros jogos do COD, Black Ops 2, 3, outros Modern Warfare, então ele é codificado da mesma forma neste jogo. Já essa estabilidade de movimento ao mirar, nada indica que ela para de funcionar quando você começa os seus disparos. Ou seja, quanto menos estabilidade de movimento ao mirar, mais impreciso a sua rajada tem chance de ser a longa distância. Mais imprecisa, né? Alguns attachments bem populares, eles ajudam a diminuir isso como laser tático. Então, já é um estatuto, já é um status, já é uma característica bem negligenciável, bem fraquinha, que geralmente você, usando laser tático, consegue praticamente desprezar. Bom, eu tenho certeza que vocês gostaram desse vídeo, ele é extremamente esclarecedor e pouquíssimos lugares da internet mostram esses status explicadinhos como a gente fez aqui hoje. Então, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Nós temos lives todos os dias em twitch.tv barra jogue como um ogro. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus